Música Foi o da transportadora aqui galera, quem quiser água aí Eu acredito, se a Federal não intervir, não vai durar dois dias porque está parando o Brasil inteiro Isso aí E mais uma coisa, Cuiabá agora eu conversei com o resto do nosso pessoal lá, Cuiabá, conversamos na Bahia, conversamos Todas as transportadoras, aonde eu conversei, todas elas estão apoiando o rosto, estão dando ordem de carregamento, não estão fazendo nada Todas as transportadoras que foram conversando agora Então, para aqueles que não tem notícia, está acontecendo isso agora de momento Todas as regiões estão de parabéns, é uma greve pacífica e as liminares, Cuiabá, nós já temos, eu estou com liminares já O que ela disse? Hoje eu discuti, tive uma reunião lá com o Comando Geral da Polícia Rodoviária Federal e da Estadual A própria lei diz o seguinte, nós temos o direito, sim, de fazer a greve Desde que não bloqueia nada, tinha uma pista onde é a pista dupla Então, uma pista estando liberada, está dentro da construção, nós temos direito Não está trecando tudo, né? Não está trecando o direito de vir Mas outra coisa também, aquele motorista, hoje um caminhão lá me atropelou lá Que quiser ir embora, nós não corremos atrás nem nada, porque a televisão só filma que não presta Verdade Então, deixamos para lá, porque ele parou já em Bela Vista Vai parar em outro lugar Então, a gente tem que fazer agora uma imagem que a população não fique contra nós O cara fugiu daqui, vai embora Chega ali, ele está parado, ele não vai longe Ele não está carregando em nenhum lugar Todas as transportadoras que eu conversei, todas Nenhuma no Paraná está dando mais ordem de carregamento Mato Grosso, nenhuma está dando mais ordem de carregamento Paranaguá fechou as portas O alimento vai acabar Santos também está aqui, o Roberto também Parou também, porque São Paulo é duro Mas nós temos alguns outros pontos de apoio Então, o que eu peço para vocês e agradeço a colaboração de todos os caminhoneiros Porque a greve não é nossa, é nossa Não existe, e isso que eu ia falar agora, que eu conversei com a empresa Não tem liderança Não tem chefe E peço para vocês, aquele que der entrevista não deu nome Porque se ele responder um processo dessa liminar Ele vai gastar sozinho Porque vai vir uma intimação de 100 mil por hora para ele E ele vai ficar gastando sozinho Porque não vai ter advogado Vai ficar dependendo de até o Supremo Uma porcaria Então, aqui não tem quem que é liderança Não tem, os motoristas todos aqui que estão revoltados E estamos fazendo protesto Se a FIMATILMA quer fazer isso, faça Entendeu? Não existe liderança É, é por aí Então, aqui ele não quer parar Se você fecha os olhos desse Desmortador do grão, apoiando a nós Esplontando Faltou agora as transportadoras aqui de Arapongas De móveis, povo moveleiro, loja O pessoal de perto aqui, deixa água para o pessoal que está parado Parado Quem é da cidade, deixa água para o povo O pessoal que quer da cidade, de perto aqui, deixa água para o pessoal que está parado Depois fala, mas puxa grão E os móveis? E o resto da cidade? Que está mandando? E a van? E o câmara fria? Vocês não vão parar de dar carregamento não? Vai deixar só o alimento parar? Vocês tem que parar todo mundo Vamos aqui, ó Arapongas Não cabe mais aí, ó Mas tem que pôr a greve de apoio Precisamos de mais pessoas aqui para ajudar nós aqui Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado Para receber as notificações dos próximos vídeos E aí